Foi um executivo da Disney que nos falou numa viagem dessas Ele falou assim, ah, eu não sei o ROI das coisas Porque a gente é tudo querendo saber resultados, como se mede Eu falei, eu não tenho o ROI de todas as coisas Mas eu posso te falar que no digital tem o COI Que é o Cost of Ignoring Você não pode ignorar isso Existe um custo real de oportunidade de você ficar de fora Os modelos não estão definidos E essa coisa mais angustiante eu acho que é mais excitante também Então, quando você olha isso E você vê que existem vários modelos E que está dando certo em algum nível para alguém Eu acho que ignorar não dá Eu acho que colocar um pé, seja testando o conteúdo do usuário Seja colocando um pouco do seu conteúdo no digital Seja fazendo a sua própria Netflix Acho que entre o zero e o Netflix, o seu próprio Netflix Tem muita coisa para ser feita Eu acho que ignorar não dá Eu acho que criar conteúdo nativo digital é mandatório Porque existir no universo digital só para emitir informação É muito ruim A gente vê isso acontecendo bastante Eu acho que não tem um prova de um dos outros 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 Obrigado.